E agora é nós, Queiroz. É, é por aí que funciona, viu? Liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também já está online, esperando pela sua mensagem. 993-27-6649, 993-27-6649. Esperando pela sua mensagem, pelo seu contato. Manda um recado pra gente que a gente está aqui esperando por você, porque aqui o programa é seu. Você que manda aqui. A gente só está aqui conversando, mas quem manda aqui é você que está aí do outro lado. Então mantenha esse contato com a gente. Não se esqueça de ficar ligado também com a gente pela internet, pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram. Fica ligado com a gente aí, porque a gente está aqui esperando por você e contando com a sua participação pelos nossos canais de comunicação. Agora há pouco eu fiz ali um story pro nosso Instagram. A gente está esperando você lá pra visualizar, pra curtir e seguir a gente pelo nosso Instagram, arroba TV em Tempo Online, tá? A gente está lá ligado com você. Olha só, a gente vai trazer uma notícia boa. A gente vai abrir o programa, enfim, com uma notícia boa. É isso, Ricardo? Acredita nisso, acredita nesse bilheto, Ricardo. A gente traz uma boa notícia dos moradores do Riacho Doce 2, tá? Do Riacho Doce 2. Após a nossa reportagem, que foi ao ar no dia 1º de outubro, foram atendidos os pleitos, os pedidos, as reclamações foram atendidas pelo poder público. Quem traz os detalhes é o nosso repórter da comunidade, que dá voz à comunidade. Willace Souza, confira. Exatamente, eu estou aqui no Riacho Doce 2, na rua Presidente Figueiredo, bem no local onde eu estive há uma semana atrás, trazendo a denúncia dos moradores. Eles me contaram de que aqui havia um igarapé, né, e ele estava transbordando. Os moradores estavam reclamando de que ele quase causa uma tragédia aqui por conta dos problemas. E a Prefeitura, prontamente, junto à Secretaria de Obras, atendeu a nossa solicitação, atendeu a solicitação do programa da comunidade, que recebeu através das denúncias dos moradores. E prontamente veio aqui e já está iniciando a drenagem do igarapé, que faz os moradores respirarem aliviados. Aquele perrengue não irá voltar a acontecer. A Prefeitura contou aqui, o repórter pela obra contou pra gente, de que retiraram alguns tubos de concreto velho e colocaram os outros tubos novos. E agora eles estão aterrando, estão em fase de aterro desse local. Fica aqui o nosso registro, agradecendo a Prefeitura por atender a solicitação do programa da comunidade. E nós aguardamos cada vez mais ter essa resposta por parte dos órgãos públicos, pra que resolvam, né, o quanto antes a situação de todos os moradores em que a gente for fazer as matérias. Eu estou aqui com a Dona Maria, que falou com a gente naquela reportagem triste, né, que estava mostrando a situação de vocês aqui. Mas agora é só felicidade, né, Dona Maria? Agora é só felicidade pra nós. Tenho fé em Deus, no nome de Jesus, que vai correr tudo bem agora. Aí eu preciso do... Como é que se chama? O meu fio do lado da minha casa, onde a água entra. Pois é, tem outro probleminha também aqui na Rua Presidente Figueiredo, que é a questão do asfalto também, que é que se passa ali e faça o meio fio. Também já estendemos aí o pedido da Secretaria de Obras, pra que vá lá na frente da sua casa também, né, Dona Maria? Tem muitas famílias aqui que sofreram também com as alagações. Mas questão de alagação... A questão de alagação, a última chuva que deu não alagou nada não, graças a Deus. Pois é, teve uma outra chuva, né, Dona Maria? Mas já se mostrou aqui a drenagem, dando a solução para os moradores daqui. Agora, Dona Maria, sem medo nenhum, né, de chuva. Eu espero porque não vem a marrota daquela, né, e se vier, vai passar por baixo do chão. Pois é, vamos pedir uma colaboração aí de São Pedro, pra que não mande mais a chuva. E se mandar, vai ter aqui a drenagem pra resolver essa situação toda e não acontecer uma tragédia. Os moradores estão muito agradecidos pela Secretaria de Obras ter atendido o nosso pedido, do programa da comunidade. Esperamos aí sempre que recebam, como estão recebendo, as nossas denúncias de forma cordial e que solucionem o quanto antes. Você sabe que os moradores de grande parte da periferia da cidade passam por muitos problemas, muitos problemas de infraestrutura. Volto com você no estúdio. Obrigada, Willis. E olha, antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente, foi por pouco, Leão. Quase que esse Leão rugiu aqui nessa câmera 2. Quase, foi por pouco. Olha, eu quero agradecer primeiro, primeiro, antes de tudo, agradecer os trabalhadores da SEMIN, os homens, esses homens que estavam lá, lá, trabalhando, metendo a mão na massa. Essas pessoas aí, ó, que ficam no sol e na chuva, executando as obras do poder público. Salva de palmas efusivas pra esses homens. São essas pessoas aí que colocam a mão na massa e que atendem a comunidade. Muitas vezes o poder público recebe o crédito pelo trabalho deles. Então eu quero, antes de mais nada, dar o trabalho, dar a César o que é de César. Eu quero parabenizar esses homens, essas pessoas que trabalham no sol e na chuva. Parabenizar, obviamente, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que atendeu a demanda, atendeu a demanda do programa, porque a gente pediu que a SEMINF, a gente pediu que a SEMINF se manifestasse a partir de uma denúncia que recebemos pelo nosso WhatsApp. Então, como é importante você que está enfrentando problemas aí na sua cidade, aí no seu bairro, e cidade, eu me refiro também aos municípios do interior que recebem o sinal da TV em tempo, você que está aí recebendo, vivendo o problema, sofrendo a angústia, a aflição de não ter paz por problemas de infraestrutura, mande sua reclamação e mande seu recado pra gente pelo nosso WhatsApp, 993-276649. Essa denúncia que nós fizemos aqui do Reacho Doce 2, foi uma denúncia que nós recebemos do WhatsApp, mandamos nossa equipe de reportagem até lá, no dia 1º de outubro, como você está vendo aqui, o Willace Souza lá, acompanhando tanto a reclamação quanto a solução. E, mais uma vez, a gente recebe a boa notícia de que as pessoas obtiveram uma resposta do poder público. A gente está aqui é pra isso, a gente trabalha pra você e por você. Aqui no programa Agora você tem voz, você fala o que você quer, você denuncia e você reclama. Porque a gente sabe que a vida é difícil, viver nessa terra, viver nesse mundo não é fácil. E se a gente puder facilitar um pouquinho a sua vida, a gente está aqui é pra isso. Obrigada a equipe do programa Agora, que faz o programa acontecer todos os dias e que faz com que a gente veja essas respostas aqui, viu? Todo mundo, todo mundo do Switch, todo mundo das mídias sociais, todo mundo ali de trás, que não aparece a equipe, só que aparece sou eu, mas tem uma equipe enorme aqui na frente. Nossos telegrafistas, o Leão, o Rui, que não vale nada, mas a gente gosta. O Rui, o Zeziel, também que não vale nada, mas a gente gosta também. Ricardinho, que não vale menos ainda, mas a gente gosta mais ainda, né? Então todo mundo que está lá atrás também fazendo o programa acontecer. Olha só, mas não esqueci pra você que tem do outro lado. Mais um mandado de reintegração de posse foi cumprido na cidade. Cerca de 40 famílias foram retiradas de um terreno lá na rua Professor Emília Grana, no bairro Monte Sinai, na Zona Norte. Quem acompanhou tudo foi a Mariana Rocha. Põe no ar pra mim. Exatamente, essa ação de reintegração de posse, é um mandado expedido pela Justiça, iniciou logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a empresa Amazonas Energia e também o SAMU, estiveram no local para o cumprimento dessa ação. Pelo menos 40 famílias foram retiradas deste terreno, que fica no Monte Sinai, bairro da Zona Norte, aqui da nossa capital. Várias casas e vários barracos foram demolidos por tratores durante esta ação. Eu volto com você no estúdio. São 11 horas e 10 minutos, a gente está vendo aí mais uma invasão sendo desmantelada, sendo desfeita. E a gente ontem comentou aqui no programa da comunidade o perigo das invasões. As invasões existem não porque tem famílias querendo moradia, mas essas pessoas são incentivadas pelo tráfico de drogas para estabelecer uma ocupação irregular para que o tráfico de drogas possa trabalhar, possa ser propagado ainda mais. É para isso que existem, infelizmente, as invasões. As famílias não podem se deixar levar por essas pessoas que estão na malícia, na maldade, que usam as pessoas de bem, que usam as crianças, que usam a sociedade para poder corromper cada vez mais o povo amazonense. É por isso que existe invasão. Infelizmente, pouquíssimas pessoas se reúnem num grupo onde todas essas pessoas estão realmente bem intencionadas e querendo um abrigo, querendo moradia, querendo viver bem e viver sob um teto. Não, essas pessoas estão querendo estabelecer uma ocupação desordenada, como acontece com essas invasões, para o quê? Para instigar cada vez mais, intensificar cada vez mais o tráfico de drogas. E usam as crianças, usam os adolescentes, usam os pais de família, usam as mulheres, usam as pessoas de bem, que estão aperreadas, que estão no sofrimento, que estão passando por misérias na vida delas, para poder fazer com que essas pessoas entrem no mundo das drogas, usam da fraqueza, se fazem passar por amigos e não são amigos de nada nem de ninguém. São amigos deles próprios, para poder fazer com que o tráfico de drogas cada vez fique mais intensificado no Amazonas. Não se dobrem a isso. A ocupação desordenada, as invasões são ilegais. E eu não estou aqui fazendo propaganda contra famílias. As famílias precisam morar em ambientes construídos pelo poder público, em residências construídas pelo poder público, incentivadas pelo poder público. A gente não pode jamais incentivar a invasão, a ocupação irregular do terreno. Porque essa ocupação, depois, vira um caso de saúde pública, porque não tem saneamento básico, não vai ter escola no lugar, não vai ter atendimento às crianças, postos de saúde. Então, são uma série de outros efeitos colaterais que vão atacar essas pessoas que estão aí, as pessoas de bem. E, principalmente, o pior deles é o tráfico de drogas, que fica cada vez mais fortalecido. Então, mais uma vez, a gente vê uma invasão sendo destruída. E essa invasão é destruída pelo bem da sociedade, pelo bem das próprias pessoas que ali estavam tentando estabelecer uma moradia irregular. Olha só, são 11 horas e 12 minutos. O Ministério Público Federal, no Amazonas, está sob nova gestão administrativa. O Procurador da República, Tiago Pinheiro Correia, foi nomeado para o cargo de Procurador-Chefe da Unidade. A indicação da nova chefia, entre os procuradores lotados, se deu por aclamação, já que somente a chapa dele foi inscrita e foi confirmada pelo Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, que confirmou a nomeação. Ele substitui o procurador Edmilson da Costa Barreiros Júnior no comando do órgão de investigação a partir desta semana. O mandato de Procurador-Chefe é de dois anos. Parece um menino, né? Com uma responsabilidade enorme. 31 anos, a Dani está me dizendo agora. 31 anos. E olha a responsabilidade desse cabra, né? Uma responsabilidade enorme. Um cargo almejado por estudantes de direito, por formados, bachareis de direito, por advogados. Um cargo sonhado. E com certeza por ele aí foi muito lutado. Porque para chegar a ser Procurador da República não é fácil. Tem que estudar muito. Uma rotina de estudo de pelo menos umas 8 horas por dia. Tem que ter os 3 anos de advocacia. Tem que estudar lá. Passar pela advocacia, que não é fácil. Trabalhar o dia a dia forense, que não é fácil. E está aí, ó. Se chegou onde está e por aclamação, porque olha só, ninguém concorreu com ele. Se ninguém concorreu com ele, sabe da capacidade e entende que ele era a melhor pessoa para assumir a chefia do órgão. Parabéns ao Procurador da República, que agora é Procurador-Chefe. 11 horas e 14 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, deixa eu dizer para você aí. A Bárbara ao vivo vai trazer informações ao vivo, porque o Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu pela permanência do Zona Azul, a via exclusiva para ônibus nas principais avenidas da cidade. Quem traz os detalhes é ela, ao vivo, aqui na tela para mim. Bárbara, me conta essa história aí, Bárbara. Como é que foi essa decisão? Olá, bom dia, Márcia. Bom dia para você que acompanha o programa agora. Olha, foi o Ministério Público do Estado do Amazonas que fez um pedido para suspender aí, o pedido de suspensão dessa faixa azul, que é a faixa exclusiva para transporte coletivo. Eu vou pedir, inclusive, para o Carlinho mostrar aqui. Essa é a faixa azul, né? Que a gente está, inclusive, aqui na Avenida Torquato Tapajós, que é uma avenida que tem um grande fluxo de veículos. E essa faixa azul, ela tinha por objetivo deixar com que a fluidez dos veículos fosse mais eficaz, enfim. Mas, segundo o Ministério Público do Estado, isso não acontecia. Por isso, eles fizeram pedido para suspensão. Só que o Tribunal de Justiça do Amazonas entendeu que, por mais que não tenha alcançado essa eficácia esperada, ela ajuda bastante uma parcela da população, que são justamente aquelas pessoas que dependem do transporte público, né? Dos ônibus. Porque faz com que essas pessoas fiquem menos tempo dentro desse transporte. Agora é o seguinte, ela permanece e é exclusiva para ônibus de transporte coletivo. A gente, inclusive, vê aqui, né, faz esse flagrante de várias pessoas, vários carros passando pela faixa azul, mas ele gera multa, viu? E a multa é gravíssima, com mais de 200 reais aí, fora os pontos na carteira do condutor que está dirigindo, né, esse veículo, ou o dono do carro, né, na verdade. Márcia, então, olha, o Tribunal de Justiça, o relator desse processo, né, foi o desembargador Aristóteles Lima, ele que, inclusive, falou sobre essa questão de que, apesar de não ter tido essa eficácia, né, da proposta aí pela Prefeitura quando foi colocada essa faixa azul, ela tem aí ajudado justamente os passageiros, as pessoas que dependem do transporte coletivo. Não, pode até não ajudar os outros, né, os carros de passeio, enfim, mas essa parcela, que é uma grande parcela, né, da população aqui em Manauara, que depende do transporte coletivo, ajuda aí bastante. Então, é isso. Volto com você, Márcia. Obrigada, Bárbara Mitoso. Eu penso que a coletividade que está na agonia tem que ter mais prioridade. Quem é que está na agonia é quem está dentro do ônibus. Eu estou lá dentro do meu carro, né, no conforto do meu carro, dirigindo o meu veículo com ar-condicionado, ouvindo a música que eu quero, né, colocando ali a velocidade que eu quero, não estou numa parada de ônibus, no sol e na chuva esperando o ônibus passar, não estou ali na correria em pé, sendo imprensada por um veículo que já está, que já não é dos melhores, né, porque o nosso transporte público é uma precariedade. Os empresários não trocam os ônibus, a frota está velha, fica dando prego, e aí o usuário do transporte coletivo ainda tem que esperar na fila, junto comigo que estou no ar-condicionado. Qual é o outro lado, Gisele? O Gisele está conversando. Tem mais carro do que ônibus, mas coloca quantas pessoas tem andando de transporte público e quantas pessoas com seu carro próprio. Gisele, me diz aí, quantas pessoas estão usando o transporte público e quantas pessoas estão de carro? Ele está chiando o meu ponto, né, o número de carro tem, mas às vezes só tem uma pessoa dentro de um carro. E quantas pessoas estão dentro de um ônibus? Então a gente tem que pensar no número de pessoas beneficiadas, e a gente sempre tem o transporte coletivo atendendo a coletividade, atendendo a maioria. Então, se foi essa a decisão do Tribunal de Justiça, o doutor Aristóteles Lima Turi sempre foi como juiz e desembargador, muito sensato, muito sereno, foi um professor de faculdade, só admiro o desembargador, admirava como juiz, admiro como professor, admirava como professor e admiro como desembargador. Então se ele tem essa percepção, creio eu que a percepção dele seja pela coerência. Não sei. Vem cá, Gesiel, vem cá comigo. Vem cá comigo, Gesiel. Ele está perguntando, será que ele pega a tua casa? Gesiel, vem no carro dele. Volta para mim aqui. Põe aqui para mim. Gesiel vai no carro dele, no ar-condicionado dele, no horário pico, pegando o rush danado. Aí passa o ônibus do lado dele, o pobre do trabalhador. Depois de ter ficado o dia todo trabalhando no sol, na agonia, Gesiel fica aborrecido. Porque o ônibus está indo mais rápido. Ah, ele não está falando por ele, ele está falando pelos outros. Você que está em casa, liga para cá reclamando do trânsito para mim. Você que tem seu carro, eu quero você que tem seu carro. Liga para cá reclamando para mim. Reclama que o pobre do trabalhador que está pegando o transporte coletivo está lá dentro do ônibus, sem ar-condicionado, às vezes no tumulto danado. Liga para cá para mim. Claro. Ó, Gesiel está dizendo aqui, quem reclama mais é quem anda no carro e não quem reclama. Claro que quem reclama vai andar no carro. Quem reclama no ônibus está tendo a prioridade da velocidade. Quem está no carro não vai reclamar, porque já está acostumado com o seu veículo. Põe de novo quem está no carro dentro do ônibus, para ver se ele vai reclamar. Põe lá quem está dentro do carro, dentro do ônibus. Né? Põe lá quem está no carro dentro do ônibus, para ver se ele vai reclamar que o ônibus está indo mais rápido. É, ele não vai reclamar mais. Você vai comigo? Ó, Gesiel está dizendo, tira um dia para tu andar de ônibus, para tu ver o que é. Gesiel, eu andei de ônibus, Gesiel. Não vai lá para mim de andar. Tu andou de ônibus, Gesiel? Tu andou de ônibus, Gesiel? Ah, andou de ônibus. Eu andei de ônibus. Olha ele! Dizendo que no tempo que eu andava de ônibus quase não tinha carro na rua, Gesiel. Eu não vou ir quebrar tua cara. Eu não vou ir quebrar tua cara, porque é violência no trabalho e eu vou levar uma justa causa. 11 horas e 20 minutos. A prefeitura de Manaus incluiu no pacote de obras uma homenagem, em homenagem, em uma homenagem aos 350 anos da capital, a restauração da Biblioteca Municipal João Bosco Evangelista, que fica no Centro Histórico de Manaus. A obra deve ser entregue em fevereiro de 2020, espero que seja no dia 19, no dia do meu aniversário. A pessoa quer mandar no calendário da prefeitura. Vamos ver a reportagem. O prédio foi inaugurado no século XX e abrigava uma instituição dedicada à pesquisa e ao ensino de medicina tropical. Passou a ser biblioteca em 1997, mas fechou para reforma em agosto de 2011. Aqui nós vamos ter ala para braile, para deficientes visuais, espaços para deficientes visuais. Aqui nós vamos ter cuidados assim, muito sofisticados. A biblioteca tem o nome do professor, escritor e poeta João Bosco Pantoja Evangelista, um dos fundadores do Clube da Madrugada. Segundo o secretário municipal de cultura, essa será uma biblioteca moderna. E muitas outras obras ainda vão ser entregues. A gente está em obra aqui na Biblioteca Pantoja, que não deixou de funcionar, ela está funcionando aqui no Largo de São Sebastião. E logo depois, em fevereiro, quando foi entregue essa obra, virá para cá, para a biblioteca que fica aqui na Praça do Congresso. Nós temos a Câmara Municipal, o Pavilhão Universal, entregamos o Mercado Dufo Lisboa, o Museu da Cidade de Manaus. São obras importantes para o patrimônio edificado da nossa cidade. Foram feitas muitas pesquisas do imóvel. Já que é um restauro, foi necessário cuidar de vários aspectos da história para aproveitar as peças antigas e substituir apenas o que não é possível ser reaproveitado. Olha, uma das características dessa administração e que eu vou render homenagens é justamente a restauração de patrimônio público. Eu penso que isso aqui é continuar a nossa história. E a gente precisa render as homenagens devidas nesse caso aqui. A gente, mais uma vez, vê um prédio histórico sendo restaurado. Vai ser entregue em fevereiro de 2020. Quero parabenizar o secretário Bernardo Monteiro de Paula, que é o presidente do Instituto. E dizer que ele sempre é aquela simpatia, uma pessoa carinhosa, uma pessoa atenciosa, que sempre atende, que todas as vezes que vem aqui trata todo mundo com muita decência, com muita dignidade. Então, mais uma vez, a gente quer aqui enaltecer essa característica dessa administração municipal, porque a gente vê os nossos imóveis que são a nossa história sendo contada em cada tijolo, em cada telhado, em cada pedacinho de chão que foi mantido ali. Todas as vezes que eu passo ali pela 24 de maio, não sei se é 24 de maio realmente aquela rua ali, a rua paralela 24 de maio, que outrora funcionou o Tribunal de Justiça ali no centro da cidade, junto com a Eduardo Ribeiro, e eu vejo ali o pedaço do bondinho, o trilho do bondinho ali, sendo preservado, agora está separado ali com uma proteção para que ninguém destrua, para que os carros não acabem destruindo aquele trecho ali do bondinho, do que lembra a gente o bondinho que passava pela antiga Eduardo Ribeiro. Então, é uma administração que precisa ser entendido por todos, precisa ser reconhecido por todos, e eu reconheço, espero que a biblioteca seja entregue em fevereiro de 2020, para que todos possam ver a restauração de mais uma obra pública, e de mais uma obra que mantenha a história do nosso Amazonas. Candidatos que perderam as eleições para conselheiro tutelar, que aconteceu no domingo, e estão irresignados, estão na sede do conselho, lá no CSU do Parque 10. Eles estão entrando com uma ação para poder pedir uma anulação do pleito, e eles alegam fraude na apuração e outras irregularidades. O Tassilzi Lime está lá e vai trazer os detalhes para a gente. Oi, Tassilzi, ao vivo, trazendo as informações. Bom dia para você. Bom dia, Márcia. Bom dia para você, telespectador do programa. Agora é exatamente isso. Eu estou aqui no CSU do Parque 10, onde fica o CMDCA, o Conselho Municipal de Defesa à Criança e Adolescente, que foi quem organizou essa eleição aí no último domingo para o Conselho Tutelar aqui da cidade de Manaus. Os candidatos que não foram eleitos, cerca de 93 que estão aqui, eles estão alegando uma fraude. Olha só. Eles dizem que o sistema caiu no último domingo por volta das 22 horas. Alguns estavam aí com uma certa quantidade de votos, e quando esse sistema retornou, a maioria dos votos desses candidatos caíram pela metade. E outros candidatos tiveram os seus votos duplicados, Márcia. Eu vou conversar aqui agora com um dos candidatos, que é o seu Jairo Silva, que concorre lá pela Zona Leste 1. Seu Jairo, como é que foi essa situação? Os votos caíram pela metade? Os seus votos caíram depois dessa queda no sistema? O que acontece? Às 22 horas, quando houve o apagão, eu estava em segundo lugar na Zona Leste 1, com 1.455 votos. Quando retornou a uma hora da manhã, eu estava em oitavo lugar, com 589 votos. Ou seja, segundo a declaração aqui da secretária executiva aqui do CMDCA, que foi responsável lá do pleito, a máquina, elas duplicaram os votos de todos. Então, o que acontece? A gente precisa de uma resposta, o que houve nesse apagão. Nós não temos até hoje. E outro, os boletins de urna, a maioria não estão assinados pelos mesários. A gente precisa saber. A gente precisa saber. Nós temos várias pessoas com esse mesmo problema. Nós temos casos aqui de candidato a conselheiro tutelar que ele nem pôde votar nele mesmo, por não estar cadastrado na urna, na urna eletrônica. Então, é um absurdo. Nós já vimos aí que o CMDCA não tem condições nenhuma de realizar um pleito desse, eleitoral, tendo em vista que em 2015 aconteceu a mesma coisa, só que lá era voto em manual, em cédula. Então, ou seja, nós precisamos aqui ter uma resposta concreta dos órgãos competentes, saber o que foi que houve dessas duas horas, o que aconteceu nessas duas horas de apagão. Segundo a informação dela, houve uma duplicidade de voto, mas até o momento não houve uma nota de esclarecimento para nem todos os candidatos. E, pássimo eu, tá? Em Dagorinha, os colegas foram no Diário Oficial do município e saiu já a relação de todos os candidatos. E nós estamos ainda no período de recorrer. Seu Jair, vocês tiveram acesso ao registro das urnas, dos votos, das votações? Não. Nós tivemos, depois de muita briga lá na prefeitura, já era 23 e 40, deixaram alguns representantes entrar de cada zona. Nós tiramos foto da minha zona. Zona Leste 1, que era 57 urnas, só tinha boletim de urna de 51. Então, ou seja, quando parou o sistema, foram computados 54 urnas, faltavam 3 para 100%. E aí, quando retornou, eu retornei menos do que a metade dos meus votos. Perfeito, Seu Jair. Olha aí, Márcia, essa é a reivindicação de um dos candidatos a Conselho Tutelar aqui. Agora, tá todo mundo revoltado. E dizem também que muitas das pessoas que foram às escolas não conseguiram votar aí nas zonas. Olha só. Essa e outras informações sobre esse mesmo caso, você pode acompanhar ao longo da nossa programação. Nós estamos esperando um posicionamento aqui do CMDCA, que você vai poder conferir em breve. Márcia, volto com você aos estúdios. Obrigada, Tarcísio. Me causa estranheza, obviamente, que o CMDCA vai ter que se manifestar realmente, mas a gente vê ali que as urnas utilizadas foram urnas do Tribunal Regional Eleitoral, foram urnas do TRE, que cedeu as urnas para poder fazer a votação. E toda urna tem um boletim, ele mesmo disse isso. Será que a representação dele não tem acesso a todos esses boletins? Toda urna retirada o boletim para poder conferir direito os votos e todo mundo sair com os votos daquela urna. Então, vai ser avaliado, com certeza deve convocar o Tribunal Regional Eleitoral para explicar também o apagão, como é que funciona o sistema, para poder se obter uma resposta. Mas, por enquanto, a eleição é válida e é por isso que houve a publicação no Diário Oficial. São 11 horas e 29 minutos. Emerson Santos, traz um recado para a gente no Minuto Oferta. Vai, Emerson! Já comigo, Márcia e telespectador do Programa da Comunidade. Eu estou diretamente aqui do Shopping dos Pneus Centro Automotivo. Pneus, serviços, alinhamento, balanceamento. Para você, é claro, aproveitar todas as nossas ofertas e promoções. Hoje, terça-feira, senhoras e senhores, eu estou ao vivo aqui nessa unidade do Shopping dos Pneus Centro Automotivo, na Avenida da Cibargas, antes da Bola das Letras. O Anderson está aqui também, meu amigo. Quem está em casa, precisando fazer serviços, troca de óleo, nós temos a solução, hein? Temos sim, temos sim. Bom dia, Emerson. Bom dia, telespectador. Nós temos uma grande promoção hoje para o cliente que estiver assistindo o nosso programa, né? Pode vir até a outra semana. Nós estamos fazendo alinhamento e balanceamento a partir de R$ 60,00 no dinheiro. Maravilha! Esse preço imbatível por aí é mais caro, viu? Só aqui, quanto? R$ 60,00 carro passeio, no dinheiro. Isso mesmo. E também as trocas de óleo também, que você, é claro, está precisando, você vai encontrar aqui. Temos, temos troca de óleo, filtro. Trabalhamos hoje com a primeira linha de óleo, todos eles aí com 20% de desconto, tá, Emerson? Pagamento no dinheiro, no cartão, em todas as unidades. A unidade da Bola do Produtor, lá no Jorge Teixeira. Temos também lá no Parque 10, em frente ao Centro do Alumínio. Temos na Dianna Batista, antes ali da Casa do Campo. E temos ali na Cachoeirinha, bem na esquina do Correio do Churrasco. É isso mesmo, pra você não perder a oportunidade, hoje é terça-feira, senhoras e senhores. Tá precisando comprar pneus, tá precisando fazer aquele serviço no seu carro, eu tenho certeza absoluta que tá, tá precisando, quer fazer e aqui você encontra. Essa loja fica aqui na Avenida da Civargas, antes da Bola das Letras, no posto de gasolina, não é isso? Isso, isso. Isso é o cliente de jogar agora hoje no localizador que nós temos, né? E nossa loja fica bem localizada ao lado do Sky Platino, aqui na antiga da Civargas. Agora tem um serviço diferenciado aqui, que é o abastecimento em pneus também, não é? Como é que funciona? Isso, é a calibragem por nitrogênio, né, Emerson? Hoje você fazendo a calibragem por nitrogênio, você vai ter um rendimento de 5% a 10% mais que a quilometragem que o seu pneu fornece. Então, corre pro shopping dos pneus. Temos aqui na unidade da Civargas, você vai fazer essa calibragem por nitrogênio total e daqui a 12 meses você faz. a recalibragem com o preço que cabe no seu bolso. Isso mesmo, Anderson, daqui a pouco a gente volta diretamente aqui do shopping dos pneus centro automotivo. Márcia, é cocin, cornão aí, é preto e branco, é zebrinha, contigo! Eu tô tentando entender em quem que o Emerson se fia. Ele é nosso irmãozinho? Não, eu quero saber em quem que ele se fia pra fazer uma piada com... Vem cá, fala na minha cara, Emerson. Agora tu fala e corre. Eu tô violenta, eu tô ameaçando todo mundo de pneu, né? É o sangue do 40 que tá pulsando hoje aqui. Vamos no WhatsApp? Tem recadinho aqui no WhatsApp? Traz o WhatsApp pra mim aqui, deixa eu ver aqui. É denúncia que tem no WhatsApp? Não, agradecimento, olha que show! Eu gostaria de agradecer pelo atendimento aqui no Reacho Doce, onde teve o alagamento. Meu nome é Josias Eric, eu tenho paralisia cerebral, é muito difícil pra mim, pra eu ir à igreja, mas eu creio que já deu tudo certo. Muito obrigada. Ah, eu agradeço, eu é que agradeço. A gente viu o Josias na reportagem do Willace Souza, o Josias apareceu lá, ô Josias, a gente não faz mais do que da nossa obrigação. Pra isso que a gente trabalha, é pra isso que a gente vem todo dia aqui pro programa, é pra isso que o programa é feito todos os dias, pra poder atender você, pra tentar trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de facilidade nessa vida, porque a vida não é fácil, a vida é difícil, tem muita labuta aí no meio do caminho, muita coisa pra gente desvendar, pra chegar aí, pra crescer, pra melhorar, ainda enfrentar todas essas dificuldades no meio do caminho. Josias, a gente é que agradece. E você que tá aí do outro lado, que também tá passando por Aperreio, manda pra gente o WhatsApp, manda seu vídeo, manda sua foto, que a gente tá aqui pra você e por você, reitero, repito, a gente tá aqui pra você e por você, você é a voz aqui do agora, você é que manda na gente, então pode mandar o seu recado aqui pra gente, que a gente pede logo pro Willace Souza, o nosso repórter comunidade, e ir lá, ir até você e fazer essa reclamação, a gente tá aqui pra você e por você. 11 horas e 33 minutos, vamos falar de saúde? É isso? Do que que é, Dani? Vamos falar de saúde? Olha só, começou em todo o país a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. As crianças de 6 meses, a menores de 5 anos, devem tomar a vacina, precisam tomar a vacina. Aqui no Amazonas, a vacinação vai acontecer em todos os postos de saúde. Vamos ver. Esse chorinho da Maria Vitória, de 1 ano e 3 meses, ao tomar as vacinas contra a hepatite e tetraviral, é a garantia de uma vida mais saudável. A caderneta dela mostra o cuidado da mãe. Eu sei que é pro bem dela, então tem que trazer, né, pra atualizar a carteira de vacinação. Mas muitos pais não têm tido esse mesmo cuidado. Mesmo com as campanhas de vacinação, a procura ainda é baixa. Todas as unidades básicas de saúde estão realizando atendimentos. São 183 salas para imunização de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Esse trabalho está sendo feito para que a gente possa chegar nas coberturas vacinais adequado e deixar o nosso município livre de doenças transmissíveis. O trabalho desenvolvido pela CENSA na UBS também juntou a campanha nacional de vacinação contra sarampo, com a programação para o dia D, em 19 de outubro. Mas a campanha vai até o dia 25 deste mês. Pra prevenir as doenças, a paralisia, né, no caso a primeira que ele tomou. E aí tudo que tem que prevenir, né. A meta é atingir 95% do público-alvo, que são crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Enquanto uns estão vindo para tomar a vacina, tem outras mães que estão trazendo até mesmo a caderneta para ter certeza se vai precisar ou não, como é o caso da Márcia, que trouxe a bebezinha com 8 dias que já tomou vacina para uma consulta, mas também trouxe a filhinha com 2 anos para saber se é necessário um reforço. Eu fiquei na dúvida porque eu vi pela rede social que ia começar hoje a campanha, né, a partir do dia 7, e eu pensei que a minha criança ia entrar nesse grupo. Não entrou porque ela já tem a primeira dose com reforço. 10 unidades de saúde da rede municipal funcionam em horário ampliado, de segunda a sexta-feira até 9 da noite, e aos sábados, das 8h ao meio-dia. Quem tiver dúvidas pode acessar o site www.censa.manaus.am.gov.br para saber os endereços. Meu Deus! Dá um aperto no coração quando a gente vê isso, né. Eu quero aquela imagem de Eziel, que mostra a Danenzinha com aquele lacinho na cabeça, bebezinho ainda de colo, que deve ter tomado a vacina contra o sarampo, com aquele lacinho na cabeça. Vê se tu acha aí aquela imagem, em que a Batista de Paula fala que estava todo mundo lá sendo vacinado. É essa imagem. A bichinha, coitada, a mãe arruma a bichinha toda. Aí a gente lembra daquele meme que circula na internet, né? Poxa, me arrumou toda, pensei que ia passear no shopping, era para tomar vacina. Tá aí, ela, ó. É a cara do meme, a bichinha. Olha a cara dela de chateada. Poxa, pensei que ia passear no shopping, fui tomar vacina. Tadinha. Mas pelo menos vai ser uma criança saudável. Tá, tá. Cala tua boca, Dona. Nada a ver. Ah, foi a Flávia? Nada a ver. Não, nada a ver, cara. Me erra, Flávia. Olha, 11 horas e 37 minutos. O que importa é o seguinte, gente. O sarampo, a paralisia infantil, né? A paralisia infantil é radicada do Brasil, é radicada no Brasil. Ninguém precisa mais tomar vacina para paralisia infantil. Claro que precisa. O fato de uma doença estar erradicada não significa que ela não exista no mundo. Então, se vier alguém, se vier alguém de outro país que não tenha a mesma política pública de saúde que tem no Brasil, de prevenção de doenças com vacina, que já tem ali todo um procedimento para poder evitar que a criança desenvolva aquela doença, se você não estiver vacinada, você pode contrair, sim, a doença, como aconteceu no Amazonas, que estava com o sarampo erradicado. E esse ano nós tivemos vários casos de sarampo, que fez, inclusive, com que quase a gente perdesse o certificado de erradicação do sarampo. Então, a gente precisa, sim, manter a vacinação em dia. Isso é indiscutível. E mais, o melhor de tudo isso, é gratuito. Vai lá no posto de saúde, tem a vacinação o ano inteiro. Mantenha a carteirinha de vacinação em dia para poder a gente ter sempre as nossas crianças saudáveis e adultos saudáveis. E por falar em saúde, em manter adultos saudáveis, não podemos esquecer que nós estamos no outubro rosa, mês de intensificação das campanhas contra as doenças das mulheres. E o SESC Amazonas está oferecendo gratuitamente exames de mamografia e preventivo, o que fortalece e intensifica os cuidados da mulher por causa desse mês, que é tão importante que enaltece todos os cuidados com as mulheres. A Unidade Móvel de Saúde da Mulher vai oferecer, além dos exames gratuitos, ações de educação e saúde e um monte de outros serviços que fazem muito bem a sociedade. Quem traz os detalhes é o repórter Luiz Rodrigues. Exatamente, nós estamos aqui no Centro de Convivência da Aparecida, onde a Unidade de Saúde da Mulher Tarsila Mendes já está aqui pronta para receber os agendamentos das mulheres que quiserem fazer exames de mamografia preventivo e também receber várias palestras de saúde. Olha só, os agendamentos já estão liberados desde o último dia 24 de setembro, mas o atendimento começa somente no dia 15. Eu estou aqui do lado da técnica em radiologia, a Rayana Queiroz, que vai estar falando mais sobre esse serviço prestado às mulheres aqui de Manaus. Conta um pouco para a gente, os agendamentos estão liberados, mas como que eles podem ser feitos? Então Luiz, os agendamentos estão liberados a partir do... Já foram liberados, na verdade, do dia 24 do 9, né? Estamos com o início desses exames dia 15 do 10. Essas mulheres que estejam interessadas em vir, estão realizando conosco mamografia preventivo, estão fazendo o agendamento da educação e saúde, podem estar vindo aqui no Centro de Convivência do Idoso, na Aparecida, né? Trabalhamos com a faixa etária para o exame de preventivo, de 25 a 64 anos. Para as mulheres de mamografia de 40 a 49, precisamos da solicitação médica, né? E mais a enxerox na qual a gente faz o pedido. As mulheres de 50 a 69, somente é xerox, QRG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Obrigado, Rayana. E olha só, vale ressaltar também, né? Que os atendimentos que começam no dia 15, vão funcionar de segunda a sexta e as mulheres não vão enfrentar filas justamente por conta do agendamento. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. Olha, outubro rosa. É esse mês em que as mulheres precisam intensificar. Não é que é o mês do cuidado, não. O cuidado é o ano inteiro. É importante a gente deixar isso aqui bem claro para você que está aí do outro lado acompanhando o programa. O cuidado é o ano inteiro. Mas esse mês é o mês que tem campanha, que tem marketing, que tem uma série de ações, inclusive parcerias com órgãos públicos federais, com o programa dos S, que no caso o SESC a gente está trazendo aí, ou a prefeitura. Todo mundo se envolve para poder fazer com que a mulher tenha saúde. Câncer de mama é um câncer que pode ser curado desde que descoberto precocemente. Nayana me corrigiu. Precocemente. Não é com antecedência. É precocemente. O preventivo também precisa ser feito. Então, nenhuma mulher tem que morrer por causa de câncer de mama e por causa de câncer de útero. Nós estamos no século XXI, com uma série de exames aí que podem prevenir, que podem tratar e curar essas doenças, que podem antecipar esse diagnóstico precocemente, fazer esse diagnóstico precocemente. Então, vamos atentar para isso. Nada de dormir no ponto. A sua saúde é a sua prioridade. A nossa saúde é nossa prioridade. O trabalho pode esperar. O filho pode esperar. Se você morrer cedo por causa de um câncer de mama, seu filho vai ficar sem mãe. Seu neto vai ficar sem avó. E aí? Seu trabalho, se você morrer de câncer de mama, no outro dia tem outra pessoa lá no lugar. Não vai parar o mundo porque você morreu. Agora, se você morrer para você, o mundo acabou. Se você morrer para o seu filho que perdeu a mãe, o mundo dele acabou. O mundo do seu marido acabou. Então, vamos nos cuidar. Porque depois que o câncer está instalado, o problema é muito maior para se resolver. São 11 horas e 42 minutos. É o Emerson agora? Emerson Santos, o nosso minuto é verde atrás. Emerson, todo mundo me desafia. Emerson, eu estou de olho em ti. Emerson, olha aqui. Estou na tela diretamente aqui do Shopping dos Pneus Centro, o automotivo. Senhoras e senhores, aqui na Dacia Vargas, antes da bola das letras, para você economizar, para você comprar e ter a facilidade também no pagamento. Agora, Anderson, senhoras e senhores, atenção, muita atenção, que história é essa? as formas de pagamento, parcelamento em até quantas vezes? Isso mesmo, Emerson. Hoje, o Shopping dos Pneus está trabalhando com parcelamento e 10 vezes sem juros. Então, você que estava esperando comprar o pneu do seu carro com qualidade, com bons preços e com bom parcelamento, nós temos essa facilidade para o cliente. Chegou a hora de você economizar, chegou a hora de você comprar o pneu do seu carro aqui no Shopping dos Pneus Centro Automotivo. Eles vão encontrar quais marcas e quais pneus. Hoje, aqui na Dacia Vargas, nós somos representantes de Michelin e BF Gudrish. Então, o cliente que procura uma alta performance para o seu veículo, até mesmo carro passeio de convencional, nós temos pneus aqui a partir de 10 vezes de 19,60. Isso se tratando de Michelin. Então, o cliente que precisa desse pneu de alta performance, pneu de alta qualidade, boa durabilidade, ele encontra aqui na Dacia Vargas. É isso mesmo. Então, não deixe a sua oportunidade passar, não. Hoje é terça-feira, estamos ao vivo aqui te aguardando para você fazer todas as suas compras. Além, é claro, de comprar o pneu, tem um pneu novo no seu carro, você também faz serviço. Isso, fazemos serviço de alinhamento, balanceamento, troca de óleo, filtro de óleo, filtro de ar, serviço de arrefecimento. Porque o cliente que ainda não fez a sua manutenção preventiva dos freios, nós também trabalhamos com freios, trocamos óleo de freio, trapa xilha, amortecedores. Então, nós temos um leque bem grande de serviço para o cliente. Então, não deixe de passar conosco. Temos hoje cinco unidades em Manaus, temos lá na Bola do Produtor, tá? Temos na Vida Tancredo Neves em frente ao Centro do Alumínio, temos também ali do lado do Rio de Churrasco, no caso da Cachoeirinha, e temos também a Dilma Batista aqui antes da Casa do Campo. Então, você vai ser bem atendido em todas as suas lojas. Isso mesmo, dez vezes nos cartões, é a oportunidade única para você. Pensou em serviço do Seu Carro Pensou em Pneus, Shopping dos Pneus, Centro Automotivo. Um grande abraço para você, Anderson, e boas vendas. Você também, obrigado. É isso aí, volto contigo. Márcia, gostei, hein? Zebrinha, é contigo. A gente aguenta, né? É o nosso ofício. A gente aguenta, mas eu te pego ainda. Te pego, Emerson. Vai aparecer na minha dianteira ainda segura o papoco. Onze horas e quarenta e cinco minutos. Papoco, papoco mesmo, teve que segurar essa notícia aqui. Antigamente, no motel, era só amor, não era? Motel não era assim? Eram coraçõezinhos explodindo, né? A gente passava, via coraçõezinhos explodindo. Hoje em dia, não é mais assim, não. Hoje em dia, integrantes de facção criminosa entram em motel para planejar a execução de rivais. É. Só que a polícia é mais rápida e uma facção foi presa dentro de um motel, uma suíte no motel na zona centro-sul de Manaus. Com os bandidos, a polícia encontrou sete armas de fogo. As armas seriam usadas para executar rivais. Quem traz a notícia para mim, o detalhe dessa história é o Valdir Adriano. Conta para mim, Valdir Adriano, os detalhes dessa história. O comboio da polícia militar traz nove criminosos presos em dois endereços de Manaus. Só neste motel da região centro-sul, os militares detiveram oito pessoas. Entre elas, quatro mulheres, uma delas grávida. Segundo a polícia, as jovens seriam garotas de programa. Mas, na mesma suíte, além da orgia, os policiais também localizaram integrantes de facções criminosas de alta periculosidade. O primeiro suspeito foi preso por volta de uma da tarde. Os policiais militares o encontraram no bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus. Ele ainda tentou fugir e houve perseguição. O homem ainda chegou a atropelar um pedestre que foi levado até uma unidade hospitalar. Dentro do carro do suspeito estavam 12 revólveres calibre .38 e só a partir daí que ele entregou o restante do bando. Então a equipe rocã também prontamente se deslocou até o local para verificar a veracidade aí da situação. Chegando lá, foi encontrado o restante do bando e mais cinco armas de fogo, totalizando sete armas de fogo. No total foram quatro pistolas, três revólveres e várias munições. Mauro Júnior Tenório da Silva, de 25 anos, é um homem temido na cidade. Conforme autoridades, ele é investigado por várias mortes ocorridas na zona sul de Manaus. O armamento apreendido com o grupo seria usado em outros ataques a gangues rivais. Todos os suspeitos presos na ação já tinham antecedentes e eram envolvidos com o tráfico de drogas. Eles vão responder por porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. As mulheres foram liberadas depois de depor na delegacia. Que imundice, né? Uma imundice. É isso, o tráfico de drogas. Orgia, bacanal, planejamento de mortes. E vejam vocês que disparidade e olha a tatuagem no ombro do homem mais temido. O homem mais temido. Olha a tatuagem que tem no ombro desse homem. se ele honrasse pelo menos o dedão do pé dessa pessoa que ele tatuou no ombro ele no mínimo trabalhava com alguma outra coisa e não estaria no motel planejando morte de ninguém. Olha a tatuagem. Traz a imagem pra mim, Gisele. Olha a tatuagem. Um homem desse que desenha o rosto de Jesus Cristo que morreu por todos nós no ombro leva a imagem de Jesus Cristo pra dentro de um motel faz um bacanal e planeja a morte de um monte de rival. Sabe o que me chama a atenção? Todos esses homens envolvidos aí com criminalidade esses cidadãos não, porque cidadão é cidadão de bem, né? Esses indivíduos que se envolvem com criminalidade todos eles têm uma frase que diz assim só quem vai me julgar é Deus porque eles acham que eles têm os motivos deles pra poder virar bandido virar criminoso olha isso porque que esse indivíduo não pega essa imagem que tá no ombro dele olha pra essa imagem e fala Cristo me tira dessa vida Jesus me tira dessa imundice que eu me meti porque tu veio pra mim tu veio pra todos nós foi pra isso que Jesus veio eu que acredito no Cristo, né? eu não tô falando não tô dizendo pra ninguém que quem não acredita tem suas próprias crenças sendo cidadão de bem obedecendo as regras tá ótimo tá tudo certo agora quem acredita em Cristo e tem aí a coragem de tatuar o Cristo no ombro por que não honra a imagem desse homem que morreu pela gente que teve honra que teve serenidade segurança firmeza operou milagres e fez tanta bondade e benevolência nesse mundo tatua o ombro do Cristo no ombro tatua o rosto do Cristo no ombro entra num motel faz um bacanal e planeja quem é que ele vai tirar a vida lembre-se todos são filho dele você é filho dele sim quem você tá querendo matar também é filho do Cristo foi por essa pessoa que você tá querendo matar que Cristo também veio só pra deixar aqui hashtag fica a dica hashtag fica a dica agora deixa eu dizer uma coisa pra você a responsabilidade dos motéis os motéis são responsáveis os motéis são responsáveis pelos menores que entram pode tirar que eu vou trocar de assunto tira esse povo daí tira esse povo daí que esse povo já tá recolhido desde preso já tá todo mundo preso né aquela história abre aspas desde preso tá todo mundo preso olha só essa história que eu vou trazer pra você um homem de 35 anos pega uma criança criança de 11 é uma criança corrigir pra mim aí corrigir pra mim aí 11 anos é considerada criança pelo estatuto da criança e do adolescente criança até 12 anos eu tô vindo lá dentro do suite me ajudando aqui apresentar o programa que eu já disse que eu não faço programa sozinha faço programa com um monte de gente tem uma equipe lá atrás olha aqui pega uma criança de 11 anos e leva pra um motel um homem de 35 anos pergunto pra você que tem do outro lado o motel é responsável pela fiscalização o motel é responsável pela fiscalização o motel tem que pedir a carteira de identidade quem tá entrando lá vem cá essa menina aí é uma mulher pequena ou é uma criança porque se for uma criança que não entra é responsável o motel é responsável o motel tem que pedir a identidade olhou dentro do carro não pode se fazer de ignorante dizer ah todo dia entra o tempo todo casal aqui eu vou até cansar de ver casal entrando aqui tô nem aí tô nem aí não quero nem saber tem que pedir a identidade vem cá me dê a identidade dessa pessoa que tá com você porque eu tô desconfiado que é criança se o cliente ficar aborrecido o dono do motel tem que saber que é obrigação pra mim criança que é encontrada dentro de um motel o motel tem que ser lacrado tem que ser fechado tem que perder a licença pra trabalhar e nesse caso aqui um homem de 35 anos foi encontrado dentro de um motel com uma criança Bárbara me conta essa história sórdida me conta essa história Bárbara olha só a polícia militar recebeu uma denúncia anônima através do centro integrado de operações de segurança de que um homem estaria com uma criança dentro de um quarto de motel na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão na zona leste da cidade então os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária foram até esse motel entraram nesse quarto indicado e lá encontraram um homem de 35 anos com uma criança de apenas 11 anos de idade diante dos fatos ele foi encaminhado para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente volto com você ao estúdio Bárbara eu acho impressionante é o final da conversa né Chevena Chevena sai daqui olha Chevena estava me dizendo aqui vai corre lá e me passa as informações lá pelo ponto olha Chevena estava me dizendo agora que brigada viu Bárbara que trouxe as informações desse caso ainda bem que o homem foi preso a gente estava vendo ele ali com a cabeça baixa só ontem foram registrados outros 3 casos de estupro em um deles com esse caso ela está me corrigindo 3 casos além desse teve ainda um caso na Manaus Moderna de uma criança de 4 anos Manaus 2000 no Japim perto do Japim 4 anos é isso Chevena por um homem de 40 anos a criança foi achada por uma senhora uma vizinha e a criança estava com sangue nas pernas é isso? o vestígio de sangue nas pernas 4 aninhos e um outro caso foi no Armando Mendes onde um homem de 57 anos foi detido no momento em que ele tentava aliciar também uma criança de 11 anos em plena avenida a população pegou o homem na hora que ele estava com as partes íntimas com a mão nas partes íntimas da criança o que é isso gente? o que é isso? pega aqui Chevena pega aqui que o ponto acabou até a bateria meu Deus de tanta tristeza que esse ponto o ponto está ouvindo junto comigo o ponto está ouvindo tanta tristeza hoje que acabou até a bateria 3 casos esse do motel e que a criança foi não sei se chegou a consumir o ato mas infelizmente a criança aí foi molestada por esse homem de 35 uma outra criança também de 11 anos molestada por um homem lá na na zona norte da cidade e lá na zona sul na Manaus 2000 uma criança de 4 anos foi resgatada da rua por uma senhora 4 anos? cadê a família dessa criança? ainda teve o caso do Fugir pensei que estava trazendo meu ponto diz aí Chevena e teve o caso do tio que a adolescente acabou morta ela está me lembrando aqui sabe que às vezes a gente fica tempos aqui sem Rainy me ajudando aqui às vezes a gente fica tempos aqui sem notícias de estupro e às vezes a gente vem no ciclo com uma enxurrada de notícias de estupro e tudo começou com o caso do tio que pegou a sobrinha de 14 anos e a sobrinha acabou morta ele técnico de enfermagem a menina disse que se sentiu mal eu desconfio dessa história ela não está mais viva para contar acho que não foi assim a história mas enfim disse que se sentiu mal ele levou a menina de 14 anos para casa deu um remédio nela a menina ficou dopada ele estuprou a garota e a garota morreu estava chorando desesperado na delegacia arrependido da bosta que fez posso dizer isso produção Flávia que está indo posso dizer bosta no ar onde você já falei né quantos casos cheia é 180 casos 180 casos por dia são registrados no Brasil de estupro em 50% dos casos 54% dos casos são crianças de até 13 anos pelo amor de Deus gente e olha sabe o que é pior 70% desses 54% 75% desses 54% conhecem o agressor as crianças conhecem o agressor ou seja é alguém da família um amigo é um parente é alguém que está passando que faz serviço na casa né é alguém que faz serviço na casa das crianças de até 13 anos 75% que das vítimas são vitimadas por agressores conhecidos e olha que tem campanha viu é campanha que não acaba mais pra poder conscientizar essas pessoas de que a loucura deles tem que estar num adulto chama uma adulta pega a adulta lá e coloca a adulta lá vestida de criança se tu tem essa loucura pega uma mulher de maior de idade faz a tua loucura com ela pega alguém que tope a tua loucura agora não pega uma criança gente isso é isso é insano isso é insano um bebê às vezes quatro anos é um bebê aí ontem a gente trouxe aqui o resultado das eleições pra conselheiro tutelar e o conselheiro tutelar é uma peça fundamental nesse combate ao abuso sexual ao estupro nessas crianças com essas crianças fundamental é por isso que quem vota o conselheiro tutelar é o povo diretamente são as pessoas da comunidade porque essas pessoas precisam ver naquele conselheiro uma figura de confiança uma figura que faz parte da família delas normalmente o conselheiro que é votado é votado por alguém que se conhece alguém que já faz um serviço na comunidade é por isso que o voto tem que ser da população que conhece aquele indivíduo que está candidato a conselheiro tutelar é por isso então mais uma vez reforce esse trabalho você que está aí do outro lado o que não presta é da conta de todo mundo o que não presta é da conta de todo mundo já diz a minha mãe já diz os antigos 11 horas e 58 minutos a polícia prendeu o integrante de uma quadrilha responsável por realizar um assalto cinematográfico eu ia pedir para a produção resgatar essa imagem que aconteceu há 5 anos vocês se lembram lá na avenida Brasil eles fecharam a rua com dois ônibus para poder roubar o banco Itaú fecharam foi há 5 anos na época os bandidos chegaram a interditar as ruas ali para poder evitar que a polícia chegasse nas proximidades mas a justiça tarda mas não falha não põe no ar pra mim Álvaro Terço Ralf de 35 anos estava na condicional ele rompeu a tornozeleira eletrônica que o monitorava depois de ser solto da cadeia os policiais militares faziam patrulhamento em uma das ruas do bairro Dom Pedro quando perceberam um homem em atitude suspeita dentro de um veículo prisma prata ao abordá-lo eles encontraram com ele uma pistola 380 e ao consultar o nome dele descobriram que se tratava de um conhecido assaltante de banco o crime foi em 2014 Álvaro e outros cinco criminosos realizaram roubo a uma agência bancária da região oeste da capital o assalto foi considerado cinematográfico pois os bandidos chegaram a interditar a avenida com dois ônibus a prisão do bando ocorreu pouco mais de um mês depois do crime o elemento depois de ser verificado a situação dele constatado os dados verificou-se que ele participou de um roubo a banco então foi trazido aqui em virtude dessa situação foi trazido aqui ao 12º DIP para os procedimentos legais agora o homem voltou a ser preso dessa vez pelo porte legal de arma de fogo olha só são 11 horas e 59 minutos tá pensando que a polícia dorme no ponto a polícia não dorme não e outra coisa gente mais dia menos dia a casa cai não adianta tu vai ser preso tu cometeu um crime tu vai ser preso mais dia menos dia acabou acabou tá aí cometeu um crime cinematográfico mas sabe o que é o pior disso tudo? ele vai preso e vai ser solto daqui a pouco ele vai ser solto né? uma tristeza isso viu? é aquela história eu sempre digo para você que tem do outro lado que tem que mudar nossa legislação nosso processo criminal tem que mudar nossa lei de execução penal tem que mudar a culpa não é do juiz a culpa é da lei quem faz a lei é deputado federal senador é ele que faz a lei bora falar agora sobre o caso da morte do engenheiro Flávio Rodrigues que aconteceu há pouco mais de uma semana ontem a prisão domiciliar de Alejandro Molina foi convertida em prisão temporária e ele já está em uma unidade prisional onde deve passar os próximos 30 dias que é a previsão da prisão temporária com o depoimento de Alejandro os outros envolvidos serão ouvidos de novo porque houve divergências nas informações prestadas por Alejandro Molina vamos acompanhar na reportagem Alejandro chegou na delegacia no fim da manhã acompanhado dos advogados e não quis falar com a imprensa foi direto para a sala de depoimento onde ficou por mais de 5 horas com o depoimento de Alejandro outros suspeitos foram chamados para serem ouvidos novamente no fim da tarde o delegado titular informou que um dos suspeitos pretende assumir a autoria do assassinato de Flávio nós estamos ouvindo todo mundo todos os envolvidos agora faltam dois ainda assim que nós ouvirmos os dois nós vamos checar porque um deles se diz autor do crime mas para isso a gente tem que primeiro ouvir todos antes para ver se realmente a versão dele vai converger para os outros depoimentos ainda segundo o delegado a equipe estaria no aguardo de um oficial de justiça para acompanhar Alejandro até o condomínio Passaredo na casa onde iria cumprir a prisão domiciliar mas minutos depois foi anunciado a revogação da prisão a decisão anula a prisão domiciliar que foi concedida pela desembargadora Joana Meirelles nós recebemos determinação de recolher na penitenciária então nós vamos cumprir a ordem judicial é o que está determinado pelo desembargador e nós vamos cumprir a ordem judicial após o depoimento ele foi levado pelos policiais até o IML para fazer exames mas Alejandro Valeico nega qualquer participação no crime nenhuma participação no crime a prisão domiciliar foi revogada pelo desembargador José Hamilton que decretou prisão temporária por 30 dias após o depoimento ele realizou o exame de corpo de delito aqui no Instituto Médico Legal e em seguida foi encaminhada ao centro de triagem da CEAP dos seis suspeitos cinco estão presos em delegacias Alejandro foi o único encaminhado a um presídio segundo a defesa ele não tem condições de ficar em uma unidade prisional vem de um tratamento de internação tem laudos dos psiquiátricos nesse sentido há uma série de medicações que ele deve tomar e nós entendemos que ele não teria condições de estar nessa unidade até porque nenhum dos outros presos estão em unidades prisionais curiosamente todos estão em delegacias e somente o Alejandro que foi encaminhado estranhamente somente o Alejandro foi encaminhado para o sistema prisional do estado ainda segundo o delegado Paulo Martins outros envolvidos devem ser ouvidos novamente nesta semana e espera que até esta sexta-feira o caso seja solucionado Alejandro Molina Valeico deve dar entrada em uma unidade prisional na manhã desta terça-feira Olha, a gente vai agora ao vivo com a Bárbara Mitoso que vai trazer outras informações sobre esse caso e trazer as informações atualizadas Oi Bárbara bom dia para você de novo Olá novamente Márcia boa tarde boa tarde para você que está acompanhando o programa agora tem duas atualizações sobre esse caso o caso que acabou vitimando o engenheiro Flávio Rodrigues que tinha 42 anos uma das atualizações é que o Ministério Público do Amazonas designou a procuradora geral da justiça a doutora Leda Mara Albuquerque ela assinou uma portaria que deve inclusive sair hoje no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público designando indicando na verdade o promotor de justiça Igor Stahle para poder acompanhar com exclusividade o caso do engenheiro que morreu Flávio Rodrigues e também uma outra atualização é que o Alejandro Valeico que foi preso ontem nós acompanhamos e mostramos aqui a chegada dele na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros todo o que aconteceu ali toda aquela confusão da chegada dele a gente conseguiu mostrar aqui ao vivo no programa agora ele que a priori iria para uma prisão domiciliar ia ficar preso em casa foi revogada esse pedido da prisão domiciliar ele foi para uma prisão temporária estava no CDPMU mas agora a atualização é o seguinte que ele na verdade não vai mais ficar no CDPMU ele vai ser transferido para o 19º Distrito Integrado de Polícia essa é uma informação que foi confirmada inclusive pelos advogados de defesa e também o Tribunal de Justiça do Amazonas já notificou aí a Secretaria de Administração Penitenciária para que seja feita essa transferência nesse momento a gente tem informação que ele está terminando de fazer a triagem e os advogados estão acompanhando todo esse procedimento que ele está fazendo na Secretaria de Segurança na Secretaria de Administração Penitenciária na verdade e ele deve ser transferido para o 19º porque o pedido da defesa é justamente por questões de saúde eles alegam que o Alejandro ele tem sim um problema psicológico e que ele precisa desse tratamento diferenciado por conta do estado de saúde dele esse caso a gente vem acompanhando cada detalhe da investigação cada pedaço do quebra-cabeça desse caso que é um caso inclusive misterioso porque muito se especula com relação ao que realmente aconteceu ali dentro daquele condomínio quem matou o que teria motivado esse crime brutal que chocou Manaus tem chocado na verdade o Brasil todo porque tem repercutido nacionalmente tem informação inclusive que a polícia civil ainda não foi notificada com relação a essa transferência do Alejandro do CDPM1 para o 19º mas as informações dos advogados de defesa aqui já 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 tem sim uma confirmação que ele vai ser transferido por conta desse problema psicológico que ele tem inclusive a gente espera que esse caso seja resolvido o quanto antes os seis principais suspeitos de envolvimento nesse crime já estão presos já foram ouvidos pela polícia a gente espera que aquilo que o delegado titular da delegacia especializada em homicídios e sequestros o doutor Paulo Martins falou de que ainda esta semana tudo seja solucionado que ele possa trazer as informações do que realmente aconteceu de quem matou do que motivou realmente vem à tona ainda esta semana mas a gente fica no aguardo e vai trazer a qualquer momento todas as informações aqui na programação da TV em Tempo volto com você obrigada Bárbara Mitozo deixa eu dizer uma coisa para você que eu não falei ainda nesse caso todo a gente fala sobre tráfico de drogas todos os dias aqui no nosso programa da comunidade todos os dias a gente está vendo a repercussão toda desse caso e a gente tem que dizer que isso aqui é mais um caso de tráfico de drogas e eu quero falar aqui das mães que passam esse aperreio todos os dias mãe mãe de usuário de entorpecentes morre um pouco todos os dias mãe de usuário de entorpecentes não dorme sobressaltada esperando pela pior notícia mãe de usuário de entorpecentes não tem vida não tem vida não tem vida nós estamos falando de mães e pais que enterram os filhos todos os dias e esse enterro acontece resultado do tráfico de drogas resultado do uso de entorpecentes resultado dessa doença que é a adicção é uma doença é uma doença infernal infeliz que tira das mães é isso que eu quero falar hoje para encerrar esse assunto de uma vez por todas e a gente depois só comenta quando o Paulo Martins que é o delegado trouxe aí a resposta de afinal de contas quem foi que desferiu as facadas que tirou a vida de Flávio Rodrigues a mãe a mãe de usuário de entorpecentes morre todos os dias um pouquinho ela pode aparecer sorrindo para a família ela pode aparecer sorrindo na frente das câmeras ela pode aparecer sorrindo trabalhando todos os dias no seu trabalho indo para o trabalho todos os dias mas o coração dela não tem paz a gente aqui não pode esquecer de cada mãe cada mãe que luta incansavelmente para que o filho pare de usar droga e eu falo isso com conhecimento de causa a gente não pode deixar de trazer aqui essa discussão para que todo mundo que está em casa e olha o uso de drogas o uso de drogas não está adstrito a classe social a dinheiro a você ter educação ou não ter educação a gente tem gente nós conhecemos pessoas que tem formação que é pós-doutorado que é educado nas melhores escolas do mundo e que usa entorpecente e a gente também tem aquela pessoa que tem 38 anos 39 anos que sequer terminou uma faculdade e que usa entorpecente a droga é uma maldição a droga é uma praga é uma desgraça na sociedade amazonense então hoje diante de toda essa discussão eu quero aqui chamar a atenção também para as mães de usuários de entorpecentes que estão com o coração em pedaços porque tem que acompanhar todos os dias o filho enterrado o filho morto o filho que derruba que acaba com a própria vida e que acaba com a vida da família inteira são 12 horas e 11 minutos olha você que está para que tu quer que eu fale dessa decisão Dani ainda tá então vai põe a decisão aqui olha a decisão a decisão que a gente vê aqui do desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos que determina a conversão da prisão domiciliar para a prisão temporária tá aqui ó e determinou que ele fosse para o centro de detenção provisória o diretor do centro de detenção provisória masculino que ele fosse ali para a prisão né para o presídio então ele determinou que o centro de detenção provisória ele também notificou aqui ó o licencioso delegado 19º DIP determina a secretaria de colenda ah então ele vai para o 19º ele não está no centro porque o advogado Marco Aurelio Schoi disse que ele estranhamente estranhou porque ele estava sendo encaminhado para o presídio enquanto que todos os outros envolvidos estavam em delegacias então está aqui determinado que o desembargador solicitou tanto a atenção especial do delegado do 19º DIP quanto do diretor do centro de detenção provisória masculino para que eles providenciassem a cela do Alejandro Molina e aí a gente está vendo aí que ele agora a produção está me informando que ele tem que ir para o 19º DIP está confirmada essa informação então ele não foi para o presídio ele foi para o 19º Distrito Integrado de Polícia ele chegou a ser encaminhado ontem ainda para o presídio e depois ele foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia tem um outro caso que tem que chamar a atenção aqui da população ontem um dos vereadores lá da Câmara Municipal de Manaus solicitou por ofício que a Casa Civil explicasse porque ele segundo informações que constavam no próprio ofício disse que um carro da Casa Civil e dois funcionários da Casa Civil entraram no condomínio na noite de domingo e esse vereador solicitou que os seus colegas autorizassem que os seus colegas autorizassem a deflagração desse ofício até a Casa Civil para que a Casa Civil se manifestasse acerca desse carro que é um carro utilizado na Casa Civil junto com os dois funcionários da Casa Civil e porque que esse carro estava lá no local onde o crime supostamente aconteceu os outros colegas desse desembargador desse vereador não autorizou a remessa desse ofício até a Casa Civil dizendo que tem que se esperar que a polícia faça o trabalho dela e que não deve haver nenhuma interferência política no episódio então essa foi a decisão e a gente está trazendo informações para você atualizadas sobre todo o caso Flávio Rodrigues vamos para o intervalo daqui a pouco a gente volta não sai daí não são 12 horas e 14 minutos daqui a pouco a gente volta Música Música